Bem, meus amigos, para nós fazermos essa caçarola, nós vamos precisar de uma xícara de tapioca granulada. Essa nossa caçarola de tapioca, nós vamos precisar de uma xícara de tapioca, a minha é de 240, duas xícaras de leite, tá? De 240 cada uma. Vamos mexer até adicionar todo esse ingrediente, né? Para essa tapioca ficar bem úmida. Nós vamos colocar também um plástico filme, tá? Para levar à geladeira por aproximadamente umas 6 horas, tá? Para essa tapioca ficar bem macia, para na hora que você for fazer a sua caçarola, você não ter aqueles gruminhos duros. Então, bora lá comigo! Tchau! 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 Olá, meus amigos e minhas amigas do canal! Olha só como ficou a nossa caçarola de cuscuz Ficou tudo de bom, né? Vamos e venhamos Ela ficou macia, saborosa, molhadinha No tempero do açúcar sensacional Não ficou doce demais, tá? Ficou excelente Não ficou com gruminhos Espero que vocês tenham gostado dessa receita Se vocês gostaram, dê bastante joinha pro vídeo da Jaque Que a Jaque agradece Se você quiser me acompanhar no Instagram É Jaqueline Underline na Underline Cozinha Então meus amigos, vou te deixando com essa visão maravilhosa, tá bom? Então, beijo meus amigos e minhas amigas Amo vocês Não esqueça do Jaque